É pra tirar foto ou é pra gravar? É pra gravar. Chega! Ah! Importante! Aqui, olha, esconde só. Titi, é pra gravar a foesia dele. Aqui está o meu filho, meus amigos verdadeiros. O Bruno nasceu primeiro e foi em por terra dele. Um mora lá no Recife, outro no Rio de Janeiro. Ele está nos visitando, pois nós comemos a buchada do carneiro. É! É, ou eu ia coisir da poça no Rio de Janeiro. Eu pensei que... Terminava com... Terminou. Não, não. Terminou já. Ma real, a ver. Mais é ok. Mais é pra gravar! Mais é pra gravar, é pra gravar, é por aí. Som de gravar. Vamos gravar de novo. Tá bom. Essa de fotos? Tais? Vem beijo? Tient? Tiet?